Fala galera, Zulbeleza com vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZulGP, eu falei o vídeo de hoje, galera, estamos com mais um vídeo lá da... Mais um vídeo... Mais um gameplay direto da Play Store, tá galera? Esse aqui é o jogo que está na Play Store, esse aqui é o Aether Base, se eu não me engano, é assim que se fala o nome, tá? Eu já trouxe alguns jogos bem parecidos com esse, pelo que eu entendi, tá? A gente vai ver se é o mesmo, se não é, essas coisas assim, beleza? A gente tem aqui, ó, algumas notícias, tudo certinho, e a gente vai jogar Pokémon Aether Base que está na Play Store aí, tá? Lembrando que você pode baixar o jogo direto também, no link que está na descrição do vídeo, dá uma olhada nos links aí que você pode ajudar o canal também, dá uma olhada aí, vê aí. Bora lá então galera, vamos começar aqui o jogo? Ah, já jogamos, é, esse aqui é aquele Monster, Monster, pra quem não sabe, Monster Caster também, né? Pouco é conhecido como Monster Caster, mas vamos dar uma olhada, cara, ó. A gente já começa aqui com dois Pokémons. Cara, esse jogo é bem legal, tá? Esse aqui é um daqueles jogos super leve, pra quem não tem muito tempo pra jogar, tá bom? No caso, eu, né? Pra quem gosta desse tipo de jogo. Cara, eu estou trazendo ultimamente muitos jogos, assim, de tela em pé, né? Mas é por que, cara, que eu estou trazendo esses jogos? Porque tem muita, muita gente que gosta, tá? Então, por isso que eu trago. Tem muita gente que não tem tempo igual eu. A gente ganha um... E é bem diferente, que a gente começa com o Crabby, Petalew e o Sun Slash, né? É diferente do que normalmente a gente encontra por aí. Aqui a gente aumenta o XP, mas eu ainda não desbloqueei. Cara, legal. Eu tenho que trazer esses jogos, assim, cara, novamente mesmo. Por quê? Porque tem muita gente nova chegando no canal aí. Então, às vezes, não conhece esse jogo. E eu estou mostrando pra vocês agora. Ó, bem legal, velho. Vamos ver aqui, ó. É uma batalha meio que automática, tá? Eu não sei se vou conseguir chegar aqui no tutorial pra mostrar pra vocês qual que é o esquema do jogo, qual que é a sacada do jogo, tá bom? E como que ele funciona. O negócio dele é isso aqui, ó. Vamos ver se eu vou chegar aqui, né? Eu ganhei um PJ. Eu acho que é agora. Não, não é agora. Aqui vai falar pra mim aumentar o level do PJ. Eu acho que até se equiparar os outros, beleza? Aí, pronto. Equipamentos. A gente pode dar um auto-equipe no PJ. Vamos fechar. Fechar de novo. É, vamos batalhar com outro boss aqui, mano. Ele é muito bossado, velho. Bossado, boss pra todo lado. Bom, quem é o boss agora é o Hemorraid, mano. Baita de um boss, né, velho? Pra não dizer baita de um bosta, né? Você não me entende. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Será que eu vou vencer na vida? Mano, mas é legal, cara. Eu gosto desses jogos. As animações são bem legais, cara. É da hora. Deixa nos comentários, galera. Aproveita que a gente tá jogando esse tipo de jogo ultimamente. Tô trazendo muito esse tipo de jogo aqui que tá na Play Store. Olha, esses jogos são mais difíceis de eles pegarem e tirarem da Play Store e ele. Mas é o seguinte. Deixa nos comentários que eu quero saber de vocês. Qual o tipo de jogo que você gosta de Pokémon? Tela deitada, tela em pé, RPG, mundo aberto. Deixa aí que eu quero saber que aí a gente pode procurar alguns outros e trazer mais. jogos de Nintendo 3DS, essas coisas assim. De PC, deixa aí. Que eu quero saber a opinião de vocês também. Vamos bater aqui no espina! 4 contra 1 é sacanagem, né, velho? Advanced, tô mandando clicar... Ah, aqui é pra mostrar a tipagem, né? A gente já sabe isso de cós salteado. Quem não sabe a tipagem aí é tenso. Vantagem e desvantagem da tipagem. Vai, bate logo, mano. Acabou? Mano, eu quero voltar. Não, só tá falando pra mim bater em boss, velho. Eu não quero bater em boss agora. Por enquanto eles estão me ensinando mais combate, né? Parece um outro espina aqui, mas agora parece que ele é bem mais fraco do que aquele primeiro que a gente enfrentou. E ele trouxe um bando de ratatá com ele. Ó, o Krabb bate com força, velho. O Krabb é sinistro. Se tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Pra arrebentar esses dentes todos. É, moenos ratatá, velho. É, eles estão envenenados, é isso? Como que esse cara envenenado que eu nem percebi foi tão rápido que eu nem... Nossa, o Dudu, mano... Um sacode, isso sim. Ó, olha... Mano, eu acho que o Krabb vai ganhar de geral aqui, hein? Vai nada. Vai ganhar uma coça. E morreu. Perdi. Tá vendo? Não é tão simples quanto parece. Ok, vamos lá. Ah, eu acho que era certo que a gente ia acontecer isso, tá? Já era pra acontecer isso de propósito. É o que parece, né? Não, vamos ver aqui, ó. Vamos subir de... Mais? De melhor, né? Já sobe o Lugutu de uma vez. Vamos equipar aqui no Krabb também. Aí, agora a gente não perde não, né, mano? Não é possível que a gente vai perder. O que que tá precisando aqui? Krabb bate com força, né? Vamos lá. Eu quero ver o mapa, mano. Mapa... Ah, esse aqui que eu queria te mostrar pra vocês, galera. Aqui são os mapas, ó. Meridian Florest. Vamos ver aqui, ó. Cerulha. Digkave. Monte Moon. Power Plant. Monte Silver. Vanert Tower. Victory Road. Bem... Bastante coisa, né, mano? Aqui ainda não tá aberto. Mano, eu não quero rompar agora. Vamos lá bater mais um pouquinho. Enquanto a gente se despede da galera. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais um jogo aí que tá na Play Store. Tem muita pessoa que perde os jogos aí na Play Store. E eu tô trazendo pra vocês, tá bom, galera? Por que vocês pediram? Tá aí agora mais um jogo na Play Store. E se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E também de ativar aí o sininho pra você não perder nem mais o vídeo. Vídeos aqui no canal todos os dias a partir de 8 horas da noite. Aproveita e dá uma olhada nos cards aí que deve estar passando mais algum jogo que você gosta aí. Valeu? Então, galera. É isso. Fica assim. Até mais. E fui!